E vamos direto para a previsão do templo? Vamos sim, Laerte, porque essa segunda foi chuvosa aqui em São Paulo, né? Não teve nem espaço para o sol, então vamos para o nosso encontro com a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fê. Como será essa última semana do mês de setembro? Boa noite para vocês também, para todo mundo. Vai ser bem chuvosa, Lu. E mais fria também. Eita! Tem muitas instabilidades que estão vindo do interior do Brasil. Aqui na movimentação das nuvens do mapa de satélite, a gente vê que esse é mesmo o percurso das nuvens de chuva, né? Do norte aqui para o centro-oeste e para o sudeste do Brasil. Além disso, tem um cavado que empurra fortes correntes de vento para a formação da chuva. Amanhã, ela continua, mas não mais por causa dessas correntes, e sim porque uma frente fria que vai se formar lá no sul do Brasil vai chegar ao litoral de São Paulo. Amanhã, a chuva será persistente em todas as regiões do estado, com alto potencial para alagamentos. E as temperaturas permanecem baixas. Próximos dias aqui na capital paulista, amanhã faz entre 16 e 22 graus, 35 milímetros de acumulado de chuva. Na quarta, entre 14 e 18, com 45 milímetros. Na quinta, a chuva diminui, cai para 10, mas o frio segue, temperaturas entre 13 e 18 graus. Neste momento, chove fraco aqui na capital, há quatro pontos de alagamento, todos transitáveis, em Parelheiros, Santo Amaro, na Zona Sul, e na Penha, na Zona Leste. E pelo Brasil, o que vai prevalecer amanhã? Mais chuva, mais sol? Tem mais umidade no ar também, a atmosfera já está bem diferente esta semana do que foi no período passado do inverno. Vamos então abrir o mapa do Brasil, áreas em verde mais claro, como no norte, partes do centro-oeste, norte de Minas Gerais, tem sol, mas a chuva cai em forma de pancadas isoladas. Áreas em verde mais escuro, sul de Minas, Rio de Janeiro, Paraná, tem chuva mais presente amanhã. E temporais mais intensos, com raio, graniz e ventos, nessa área aqui em azul, entre o oeste do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul. Sol o dia todo nas áreas em amarelo, como aqui, entre a Bahia, o Piauí e Tocantins. Destaques desta terça, na nossa tabela de capitais, faz calor de 38 graus em Teresina, Campo Grande, Rio de Janeiro, destaque, é o volume de chuva de 30 milímetros. Já em Curitiba, a chuva é mais moderada, mas faz frio de 14 a 19 graus. Como eu disse, amanhã tem formação de frente fria, então essas áreas aqui do centro, do sul, do sudeste, devem seguir com um tempo bem instável ao longo da semana. Bem, feitos os avisos, muito obrigada, viu? Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite.